Bom, gente, então, vamos pra costura da nossa blusinha infantil. Bom, gente, a gente vai começar pela parte frente, olha, aqui está a parte frente certinha, tá? A gente vai deixar essas partezinhas reservadas, que a gente vai começar a trabalhar no babadinho. Olha, gente, fui lá e overloquei o lado reto, olha, o lado reto. Aqui, se você não tem overlock, Malu, não tem overlock, como que eu vou fazer, Malu? Vou dar uma dobrinha, olha, outra dobrinha e vem passando a sua costura, tá? Então, não tem jeito de você ficar sem fazer. Olha, aqui a gente vai dobrar e vamos passar uma costurinha. Vamos lá? Ó, gente, dobrei, venho, vai chegar ao finalzinho. Ó, gente, terminei de passar a minha barrinha, a minha blusinha. Aqui, a gente vai transir, olha, eu vou voltar minha máquina no último ponto e vou passar uma costurinha de ponto largo aqui e outro embaixo, tá? Então, vocês podem transir do jeitinho que vocês acham melhor aí na sua casa. Pra você que gosta de transir com lastec ou com transitor, tá? Ó, vou passar aqui e eu vou mostrar pra vocês. Como que eu vou passar? Ó, gente, passei um transido, aliás, um com a costura no ponto largo, olha aqui que ponto largão, que a gente vai do ladinho e passa outro. Pra ficar um transido mais uniforme, mais curitinho. Vou passar aqui e já mostro pra vocês. Ó, gente. Aqui a gente vai puxar o ladinho mais fácil. E vamos, ajeitando já os transidinhos. Ó, gente, aqui você vem acertando certinho. Ele não vai ficar muito, olha, vai ficar bem bonitinho. Ó, gente, olha, a gente vai pegar essa partezinha aqui, olha, transidinho, não vai ficar aquele transidão, sabe? Vai ficar assim. Vou pegar, olha, o meu lado direito, vou virar. E aqui a gente vai colocar, olha, um pouquinho lá daqui abaixo. Olha, com distância pra gente tirar a nossa cavinha, com o dedinho. Coloco meu pinetinho. Ó, gente. Vem colocando aqui, olha, direito com direito. E aqui a gente vai seguir o arredondadinho certinho. Ó, gente, cheguei aqui do mesmo jeitinho, ó. Deixa um centímetro, um dedinho aqui, pra gente tirar a costurinha do ombrinho. Olha. Ok? E aqui a gente vai começar a passar a nossa costurinha toda ao redor. Ó, gente. Venho, acerto direitinho. E venho passando a minha costurinha. Seguindo o arredondadinho da pecinha, todinho, tá, gente? Ó. Ó, gente. Vamos passando. E acertando os plantinhos ao mesmo tempo. E eles acabam enrolando, gente. Como esse tecido é um tecido molinho, parece que é um biscoce. Ó, olha. E aí a gente vem até chegar no finalzinho. Ó, gente. Termei. A gente vai ficar assim. Então, a gente vai agora pegar a parte frente, olha. Vamos medir o meio. Vamos medir daquela parte também, olha. E vamos dar uma vincadinha. Ó, delinquei. Essa parte também. Você mede certinho. E dá uma vincadinha. Se você quiser colocar um alfinetinho aqui, é só você vir, olha. Medir o meio. Coloca o alfinetinho marcando, olha. Como fica. Aqui a gente vai pegar... Vamos abrir nossa peça. Ó, gente. Olha, gente. Aqui o vinquinho. Que a gente colocou. A gente vai colocar certinho aqui. E vamos colocar o nosso alfinete. Ó. E aqui a gente vai começar a costurar pelo meio até chegar aqui acima. Depois a gente volta até chegar o meio até lá acima. Vamos lá? Ó, de direito com direito. Vinco com vinco. Ó. E agora a gente vem com o alfinete. Pegando o peça certinho. Ó. Vem. Seguindo arredondadinho certinho. Olha. Pega certinho a sua cabinha. Deixa eu secar aqui. Que a gente viria tudo. Vamos lá. Ó. E aqui a gente vem. Pode virar a pecinha, tá? E a gente vai começar também desse lado. Ó. O processo. Ó. A gente aqui a gente vem tirando. Seguindo certinho, olha. Olha, gente. Feito isso aqui agora. A gente vai passar nosso overlock e o nosso zigue-zague. Bom, gente. Olha. Fui lá. Passei meu acabamento. Olha. E dei uma passadinha, gente. Olha como fica. Aqui a gente vai passar uma costurinha. Um pês-ponto. Logo aqui, assim. Vamos lá? Bom, gente. Então, a gente vai passar essa costurinha. Bem certinho. Até chegar o finalzinho. Bom, gente. Olha como fica. Bom, gente. Pra nossa parte de trás, olha. Onde tem a abertura. Pra gente passar a nossa cabecinha e a nossa criancinha. Aqui, eu cortei viés, tá? Se você pode comprar o viés pronto. Viés de seda, tá, gente? Aqui, eu medi aqui. E fiz um pouquinho a mais. Se você não gosta de fazer um pouquinho sobrando. E cortei por dois e meio. Fui lá. Dobrei as pontinhas. Assim, gente, ó. E passei o ferro. Mas, se você quiser comprar ele pronto. Aí, fica a critério de vocês. E a gente vai vir passando ele aqui. Olha, dobradinho. Olha. Assim, tá? E a gente vai passar ele inteirinho. Olha, vem dobrando. E segurando ele aqui, ó. Se você quiser forrar essa parte de trás, também pode, gente. Fica aqui atrás de vocês. Mas, aqui faz muito calor. Então, aqui a gente vem. O que a gente faz, gente? Olha. Coloca o viés. A parte da nossa blusinha. Dentro. Venho. E vem colocando o viés. Se você quiser colocar o alfinetinho. Olha. Pode. Pode. E aqui a gente vem acertando. Bem bonitinho. Pra ficar bem delicadinha essa blusinha. Ok? Bom, gente. Aqui no meizinho é bem importante você, olha. Abrir a pecinha. Abrir. E aqui você coloca o seu alfinetinho. Tem uns alfinetinho que não quer alfinetar, gente. Vocês já viram isso? E aqui a gente vai vir com a costurinha até chegar ao final. Vamos lá? Olha, gente. Você vem passar certinho, pontinho. Você vem tirando o alfinetinho, olha. E vendo se deve estar certinho lá dentro do seu tecido. É muito importante que você dê uma olhadinha. Bem. Acertando e passando. Olha, gente. Deixa eu botar esse excesso. Olha como fica. Agora a gente vai lá dar uma passadinha nele pra ficar bem certinho. Antes de eu olhar pra dar a passadinha, a gente já fica assim pra cima. Olha assim, um pouquinho pontudo pra cima. Olha. A gente vem, coloca ele pra dentro, olha. E dá uma acertadinha. E aqui a gente vem, passa uma costura lacrando pra ficar certinho. Vou passar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês pertinho. Olha, o que precisa é dobrar, virar ele pra cá e passar dois pontinhos. Tá? Coloca embaixo da máquina. Olha, gente. E como vê, esse foi pequenininho. Olha, dois ou três pontinhos. Esse fez sair do lugar. Vou tirar aqui. Olha como fica. Aqui agora a gente vai dar uma passadinha. Bom, gente. Olha como ficou. Aqui agora a gente vai pegar a parte frente. A gente vai unir nossos ombrinhos. Olha. Direito com direito. Olha. Coloca um pinetinho. E aqui a gente passa a nossa costurinha. Vamos lá? Bom, gente. Olha. Coloca um pinetinho. Esse lado, a mesma coisa. E assim a gente passa o nosso overloge. Bom, gente. Fui lá. Deu acabamento na minha blusinha. No meu ombrinho. E agora a gente vai trabalhar o nosso decote aqui, gente. Olha. Medi o metro de viés. Esse aqui eu fiz do próprio tecido. Dobrei aqui. Passei a costurinha. Ok? Aqui eu vou medir o meio. O meu viés. Opa, gente. Ficou bem encostado pra medir aqui. O meio. E aqui vamos colocar... Olha. Direito com o direito da blusinha. O alfinetinho. Olha. Porque aqui eu vou fazer ela com um lacinho, gente. Pra ficar mais melhor. Pra gente vestir. Olha. E aqui a gente vai começar passando a costura pelo meio. Vamos lá? Ah, gente. Uma questão. Se você quiser passar... Começando aqui também não tem importância não, tá? Às vezes pode dar uma diferencinha no lacinho. Mas não tem importância não. Vamos começar por aqui mesmo. Olha. Vem. E vamos passando a costura. Direito com direito, tá? Vamos confundir vocês. Olha. Venho aqui certinho. Vai virando sua pecinha. Olha. 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 Fazendo arredondadinho da sua parte de frente. Vem. Olha. 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 Como que vai ficar. Lacrei. O meu viés. Aqui, gente. A gente vai vir. Vou pegar a tesoura. E a gente vem dando a picotada. Olha, gente. Picotada que eu digo é dando, olha. Uns piques. Olha. Assim. Com cuidado. Pra não chegar na sua costurinha. Se você tiver a tesoura, gente. Picote. Nossa, ela é ótima. Olha. E você vem. Até chegar ao finalzinho. Bom, gente. Deu os piques, olha. Aqui, agora, você pode dobrar pra dentro, tá? E você pode colocar o finitinho. Olha. Vou dobrar uma parte. Depois a gente dobrar a outra. Olha. Assim. Pra dentro. Vem dobrando. Olha, gente. Pra gente colocar a nossa belezura do nosso finitinho. Ó, gente. E aqui, a gente vai vir, olha. Seguindo aqui. Eu não vou colocar o finitinho. Mas aqui a gente vem dobrando. Pra gente começar, olha. Dobrei aqui. Vocês não se esqueçam de dobrar aqui pra dentro. Vem, dobra essa pontinha. E essa. Pra gente vir. Passando uma costurinha. Aqui. O tecidinho que escorrega, gente. Ó, gente. Como o tecido escorrega bastante. Olha. Aqui eu vou começar passando a costurinha. Essa blusinha, gente. Eu tô fazendo com esse tecido. Mas vocês podem fazer com viscose. Com tricoline. Tem muitos tecidos legais. Ó. Venho. Aqui. Tá um pouquinho mais difícil. Porque o tecido parece ser uma seda, tá, gente? Mas vocês podem fazer o que vocês estiverem aí no seu caso. Ó. Vamos até chegar a essa pontinha aqui, gente. Ó. Da blusinha. Pra gente começar a trabalhar com a blusinha. Ó. Outra dica, gente. Se vocês não quiserem fazer de amarrar, vocês podem fazer de botões, tá? De botões nas costas. Aí vocês não deixam amarrar. Vocês pregam um botõezinho. E deixam certinho. Olha. Aqui vocês vêm certão. Vem, gritinho. Deixa eu ver essa pinetinha aqui, gente. Ó. Vem virando. Fazendo uma arredondadinha certinho. Como eu disse pra vocês. Ó. Ó. Olha, gente. Vem. Vem. Ó. Vem passando a briturinha agora. Até chegar. Ó. Finalzinho. Dobrei a pontinha aqui. Ó. Gente. Dobrei a pontinha. E aqui a gente vem seguindo, fechando o viés. Ó. Só não esquece de dobrar a pontinha. Ó. Ó. Deixa eu aceitar a marca aqui. Vem dobrar. E passando. Ó. Ó. Gente, ó. Dobrei. E agora, é só a gente ir lá. Dá uma passadinha. Pra dar uma acertada nesse viés. Ó. Gente, fui lá. Dei uma passadinha. E olha como fica. E agora, é só a gente dar um assim. Agora, a gente vai pras nossas manguinhas. Bom, gente. Pra nossas manguinhas. Eu fui lá, passei overlock. Mas, se você não tem overlock. Você vai dar aquela barrinha. Uma dobrinha. Duas. E outra dobrinha. Passar costura. Bem pequenininho. Então, a gente vai dar a nossa barrinha. Vamos lá? Ó. Gente, então, aqui a gente vai dar a nossa barrinha. Nossas mangas. Super curvas. Mas, esforçadas mesmo, gente. E já mostro pra vocês. Bom, gente. Terminando de passar a nossa barrinha. Olha como fica. Agora, a gente vai medir o nosso elástico. Pra gente fazer o nosso detalhe. Bom, gente. Eu tô utilizando esse elástico aqui. Eu medi o bracinho. Vou fazer um pouquinho mais focadinho. Pra não incomodar a criança. Olha. Medi o meio. Medi 23 centímetros. Tá, gente? Olha. Marquei. Meio. Não se preocupa que não vai ver não, tá, gente? Olha. Marquei. É só um pinguinho. Assim. Ok? Olha. A gente dobrou a manguinha. E aqui a gente vinca o meio. Olha. Já fica certinho. Olha, gente. É beiradinha que eu vou deixar. Eu vou deixar ela com 3 centímetros. Olha. Marquei 3. E vou vir com o meu elástico. Coloca ele aqui, gente. 3 centímetros. Se você quiser ela malhar, pode. E a gente vai vir costurando. E esticando. Até chegar a marcação aqui no meio certinho. Ok? Depois a gente vai fazer a mesma coisa. Marcação. Esticando. Até o meio certinho. Vamos lá? Olha. A gente já deu o processo aqui. Vamos dar novamente pra quem não entendeu. Olha. Vamos esticar. E vamos funcionar. Olha. Vamos pro próximo. Olha. Olha aqui o meio, gente. Certinho. Cheguei no meio aqui certinho. Agulha o dedo da máquina. E vamos até chegar ao finalzinho. Olha. Olha como fica. Do outro lado, a mesma coisa. Olha, gente. Marcação. Medi aqui a mesma quantidade. Você olha aqui. Pra não dar erradinho. E vamos começar. Olha, gente. Venho. Olha. agulha dentro da máquina e chega até o final. Olha, gente. Aqui agora, vamos voltar a nossa máquina no último ponto. Pra gente franzir ela. Olha. A gente vai franzir todinho. Vamos lá? Olha, gente. Minha alinha soltou bem na hora, gente. Olha, gente. E aqui a gente vai passar. Olha. Todo ao redor. Vou passar aqui e já mostro pra vocês. Mostro o pontinho mais largo. Olha. A gente terminei. A gente vai puxar o lado mais fácil. Olha. A gente já vai. Olha. Puxei. E aqui, eu sempre gosto de jogar os brazidinhos mais pra cima. Pra ficar bem bonitinho. Ok? Bom, gente. Olha como ficou as nossas manguinhas com fardo. E agora, a gente vai vir. Vamos abrir a blusinha. Dá uma... Coloca seu babadinho pra cá, pra você não pegar ele. E aqui. Olha. Vocês vão vir pegando, gente. Certinho. Aqui. Coloca um finitinho. Frente. E aqui, você vai acertando. Porque aqui, a gente vai encontrar aqui certinho, ó. Nessa pontinha. Então, eu coloquei o babado pra dentro. Um finitinho. Coloca manguinha direito com direito. Olha. Essa pontinha com a pontinha da cabinha. Coloca um finitinho. E... Essa outra pontinha também. Bom, gente. E aqui, a gente vai começando, passando a costura certinho. Olha. Então, vamos passar a costurinha. Ó. Acerta a parte de baixo. E aqui... E aqui... Tem passando, e tem bonitinho. Tem bonitinho. Ó. Ó, gente. E do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos passar a nossa costurinha, olhando aqui certinho, pegando a parte de baixo. Bom, gente. E aqui, a gente vai passando a costurinha. Mesmo jeitinho. E aqui, agora, a gente vai passar a nossa overlock com o nosso zigue-zague. Bom, gente. Fui lá, passei meu acabamento. E aqui, agora, a gente vai fechar as nossas laterais. Olha. Vamos colocar a costurinha debaixo do braço com a costurinha debaixo do braço. Olha. Direito com direito. E aqui, a gente vai fechar a nossa blusinha. Vamos lá? Ó, gente. Vamos fechar. E aqui, a gente vai passar o nosso overlock com o nosso zigue-zague. Bom, gente. Cuidado aí, meu acabamento. Olha. E aqui, a gente agora vai dar a nossa barrinha pra finalizar a nossa blusinha. Eu passei o overlock, mas se você não tem overlock, você dá aquela duas obrinhas bem bonitinha. Uma dobrinha, duas obrinhas e passa a costura. Vamos lá? Ó, a gente aqui... Vou montar a minha barrinha de almoço pra vocês. Bom, gente. Terminei. Agora, a gente vai lá dar uma passadinha, tá? Bom, gente. Olha como ficou. Essa blusinha super fofa. Pra você usar com calcadinhas, com sainho. Olha atrás. Olha a frente. Lembrando, pessoal. Se você gostou, me deixa de se inscrever no canal. Curte, compartilha. Me ajuda dividindo nas redes sociais. Que Deus seja a bênção da vida de todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.